Esse enlargado é assim, perfil atualizado, ordenado e salvo Larga e começa a sair, é só cenar de álcool, estados superados Localização de balotado, em situações que tem alguém do lado Um bosta voltando pra casa seis, pra provar pro ex, que quem perdeu foi o juiz Mas o som do seu carro só toca em direta, para de filmar o painel e vira a tela É só saudade desse alto-falante, atrás de stories cê tá molhando o volante E no carro só toca em direta, para de filmar o painel e vira a tela Só tem saudade desse alto-falante, atrás de stories cê tá molhando o volante Chorando bastante, demonstra que esqueceu, então esquece antes Localização de balotado, em situações que tem alguém do lado Um bosta voltando pra casa seis, pra provar pro ex, que quem perdeu foi o juiz Mas o som do seu carro só toca em direta, para de filmar o painel e vira a tela Só tem saudade desse alto-falante, atrás de stories cê tá molhando o volante Chorando bastante, demonstra que esqueceu, então esquece antes Se não acha que tá um pouco tarde pra fazer Essa ligação covarde, tô sabendo sim, da sua grande novidade Não vai casar, eu tô feliz de verdade Mas espere aí, tá ligando pra mim porque Entendi que é fazer o amor, tá despedida Olha, eu não era bom assim em português Mas o ponto final eu sei direitinho Quando eu tirei você da minha vida A tua sorte é que eu não conheço com quem vai casar Mas conhecendo bem seu amor Vai torcendo pra eu não encontrar Tudo que você tá me falando Pra mostrar quem cê é de verdade Dessa vez não me falta coragem Dessa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade Acho que é bom você desligar Não vai que amanhã Vai que amanhã eu apareça Mas espere aí, tá ligando pra mim porque Entendi que é fazer o amor, tá despedida Olha, eu não era bom assim em português Mas o ponto final eu sei direitinho Quando eu tirei Deixa o Sergipe cantar, solta mais gente A tua sorte é que eu não conheço com quem vai casar A tua sorte é que eu não conheço com quem vai casar Mas conhecendo bem seu amor Mas conhecendo bem seu amor Tudo que você tá me falando Tudo que você tá me falando Dessa vez não me falta coragem A tua sorte é que eu não conheço com quem vai casar A tua sorte é que eu não conheço com quem vai casar Mas conhecendo bem seu amor Vai torcendo pra eu não encontrar Tudo que você tá me falando Pra mostrar quem cê é de verdade Dessa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade Acho que é bom você desligar Não vai que amanhã eu apareça por lá Busca pra gente sofrer, meu velho Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo homem Chega chamando pelo homem Que chamou de amor E a boca que falou Te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre E o nosso pra sempre E o meu mente não ficou Apesar de não te incomoder Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue Eu foda-se Se segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Tem amores da vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo homem Quem chamou de amor E a boca que falou Te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Já manda show É o nome dele Chama de lá de Itabaiana Venha Deixa Mesmo que sair da sua vida Apesar de não valer o álcool Mesmo que eu tô bebendo Mesmo que você ligue Arrojando Aperta Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida A rocha A rocha A rocha Maria A maior saudade A maior saudade De todos os tempos Bota pra A rocha Beijo 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 Meia cidade Meia 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 Cê pega todo mundo, mas não pega eu Que jovem é a cidade, pra esquecer não teve sorte Beija outra metade, quem sabe resolve Beija outra metade, quem sabe resolve Beija outra metade, quem sabe resolve O que é que eu tô fazendo aqui? Ser solteiro não é fácil assim Cerveja tá amargo e qualquer música que toca Não me agrada o sentimento, não quer falar Saudade não esfaça, se não é seu beijo até a boca falta Solteiro de verdade, aquele ali que beija, mas beija com gosto Já o meu beijo tem gosto de choro Bebe por prazer ou por necessidade Solteiro de verdade, curta a noite sim Tem hora pra parar, eu tô torcendo pra noite acabar Um tem ressaca, o outro tem saudade Como solteiro eu sou a praude Cerveja tá amargo e qualquer música que toca Não me agrada o sentimento, não quer falar Saudade não esfaça, se não é seu beijo até a boca falta Ah, deixa Solteiro de verdade, aquele ali que beija Já o meu beijo tem gosto de choro Solteiro de verdade, curta a noite sim Tem hora pra parar, eu tô torcendo pra noite acabar Um tem ressaca, o outro tem saudade Solteiro de verdade, aquele ali que beija, mas beija com gosto Já o meu beijo tem gosto de choro Já o meu beijo tem gosto de choro Bebe por prazer ou por necessidade Solteiro de verdade, curta a noite sim Tem hora pra parar, eu tô torcendo pra noite acabar Um tem ressaca, o outro tem saudade Como solteiro eu sou uma praude Alisson vaqueiro, jeque, sou da roda Guilherme, Beto, meu barreto Um tem ressaca, o outro tem saudade Como solteiro eu sou uma praude Hoje eu paro e olho, penso e volto Que a gente não teve nenhuma foto E nenhuma história pra contar Com você eu não passei de fase Nós dois não foi alindo quase Era melhor eu me arrepender do que não me arriscar Mas eu nunca vou saber porque não quis tentar O que me mata é o fim Se você ainda estivesse aqui Se nós dois ainda existisse O que me mata é o fim Se você ainda estivesse aqui Se nós dois ainda existisse Se tudo fosse diferente Nada tava igual Mas o sin não altera o final Grande Salvador, aquele beijo Meu Bahia presente aqui em Sergipe Com você eu não passei de fase Nós dois não foi alindo quase Era melhor eu me arrepender do que não me arriscar Mas eu nunca vou saber Deixa a galera cantar, deixa O que me mata é o fim Aqui Se nós dois ainda existisse O que me mata é o fim Aqui Se nós dois ainda existisse O que me mata é o fim O que me mata é o fim O que me mata é o fim Se tudo fosse diferente Nada tava igual Mas o sin não altera o final A letra dessa música aí faz A letra dessa música aí faz Gê, bora Bora! Bora, restaurar, vim, bora cantar, gente É o cancube gostoso e o love Fui mais uma vez Ela feriu outro soldado Tem que existir uma lei Pra quem machuca os coitados Que nunca atraiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima Dessa mulher safada De tanto iludir Ela não é, mas é primária Alô, polícia Pede essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia Alô, polícia Pede essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia Eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima Arrochando Joia de Navarro Vitor Meu parceiro das antigas Jura Bora! Bora, Thiagão, comida barata Galera do Quilombo Lagarto Eu fui mais uma vez Ela feriu outro soldado Tem que existir uma lei Pra quem machuca os coitados Que nunca atraiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima Dessa mulher safada Que tanto irudir Canta, canta Canta, canta Meu beijinho, beijinha Alô, polícia Galera do Quilombo Galera do Quilombo Galera do Quilombo Que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia Eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima Chama! Chama! Bóra, bóra, bóra Nada apaixonada! Bora! Reapertório novo atualizando Chama! Vamos lá! Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou Tava tudo certo Pra que vencer com o coração Que tá quieto Pra brincar Pra usar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você E aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer Eu já tava bem E já tinha você E falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer Já pronto É show Meu vasco caído Estourado Tamo junto Tamo junto Pego já Pego já Pego já Eu já tava Eu já tava bem Na minha cabeça Não tinha você E só sossegou Quando me viu sofrer Eu já tava Eu já tava Eu já tava bem Na minha cabeça Não tinha você E aí me beijou E falou de amor E só sossegou Bola Rafael Oi Fala nego Bora velho Chame Arrojando Chame Arrojando A sua vida É que seu perfil De querer uma noite E mais nada Não combina com a vida Calma Você fica comigo Um dia E o resto é balada Balada Você gosta de ser enganada Eu na vida Faltei nessa aula Desculpa Não ser esse cara De querer uma noite E mais nada Não combina com a vida Calma Você fica comigo Um dia E o resto é balada Você gosta de ser enganada Eu faltei nessa aula Galera da Bahia Aquele abraço Galera da Bahia Aquele abraço Menino É Sergipe Galera do Minas Barreto Não é São Domingos Vai organizou Tamo junto, campeão Boa estrazião E a pintada, rapaz Que é o melhor repertório É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é caminhão sem volta Você sabe prender uma boca Sem usar algema Sem usar gaiola Tendo aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só falta Só Deus sabe Eu não encaixo Cadê as trufas Cadê as trufas E lá Deixa Não combina com a vida Calma Eu na vida faltei nessa aula De querer uma noite Mas nada Não combina com a vida Calma Você fica comigo um dia O resto é balada Balada, balada Você gosta de ser enganada Eu na vida faltei nessa aula Desculpa Desculpa não ser esse cara Eu na vida faltei nessa aula Eu só quero Já Jesus Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Não deve ter outra pessoa Aposto Aproveitando a vida E os novos amigos Indo pra lugares Que não ia comigo Tá se enganando E nem sabe disso Beija outra boca Depois que termina É fácil demais Fazer sexo por fazer Todo mundo faz a rocha Mas esqueça-me se foca A paz Pode namorar E postar pra tentar Tira minha paz Muda telefone de cidade Vai Mas esqueça-me se foca a paz Bora Tira minha paz Tira minha paz E os novos amigos E os novos amigos Indo pra lugares Que não ia comigo Tá se enganando Tá se enganando Vou ver A chama Deixa Beija outra boca Fazer sexo por fazer Fazer sexo por fazer Quem gosta faz Pode namorar Pode namorar Pode namorar Impostar pra tentar Tira minha paz Mas esqueça-me se foca a paz Mas esqueça-me se foca a paz Pode namorar Pode namorar Pode namorar Impostar pra tentar Tira minha paz Muda telefone de cidade Vai Mas esqueça-me se foca a paz Sucesso do gostosinho Bora aí Tocou a marcha de núpcias A igreja abriu as portas Os convidados te olhando E o seu pai te levando E a sua mãe só chora O Bernardinho e a Ana Levantam as alianças Só de olhar deu devorço Pressão 18 por 8 Se toma assim quem ama Mas tem algo de errado O matrimônio que era pra ser meu Eu tô de convidado E esse casamento só tem um defeito Essa aliança não é pro meu medo E não vai ser pra mim o seu aceito Se eu aceito E esse casamento tá com o doido errado Era pra ser lá e do seu lado Agora vou ter que sofrer calado Felizes para sempre Eu pra sempre No largado O Bernardinho e a Ana Levantam as alianças Só de olhar dá devorço Pressão 18 por 8 Se toma assim quem ama Mas tem algo de errado O matrimônio que era pra ser meu Canta meu sergipe E esse casamento Se eu aceito Era pra ser lá e do seu lado E esse casamento só tem um defeito Não é pro meu medo E não vai ser pra mim o seu aceito Se eu aceito E esse casamento E esse casamento tá com o doido errado Era pra ser lá e do seu lado Agora vou ter que sofrer calado Felizes para sempre Eu pra sempre No largado Obrigado Peça pedidos O nome da música é cada minuto Só tem música bala nesse repertório Pra doer o coração Cada minuto e segundo longe de você Me falta o chão, me falta o ar Me dá vontade de morrer Te correr Te correr Quantos minutos e segundos pra te encontrar Sentir o seu carinho e poder te amar Te amar Mas parece que o segundo se transforma em muitos E dá a impressão que o dia nunca vai passar Nunca vai passar Fico doido Fico doido Fico louco Nesse apartamento Não consigo te esquecer Se quer nenhum momento Só penso em você Diga Que nada é maior Que meu amor por ti Aô, já volta Aô, meu parceiro E nem o infinito Pode atingir Eu quero que entenda Que nada é maior Que seu amor por ti E nem as estrelas E nem o infinito Podem atingir O que eu sinto por você Boa! Boa! Pera aí, Rafael Pera aí, Rafael Pera aí, Rafael Pera aí, Zuma Parece que você sente cheio de bebida de ontem Sabe que eu tô fraco Aí que entra seu nome Até lá no celular Me perguntando aonde você tá Sabe onde minha saudade aperta Quando seu dedo aperta A palavra que me acerta E deixa a minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta te faz E aí que mora um perigo Aí que eu caio liso Aí que eu sei das consequências Mesmo assim boindo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco O que eu arranho Pra quem já tá fudido Aí que mora um perigo Aí que eu caio liso Aí que eu sei das consequências Mesmo assim boindo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco O que eu arranho Pra quem já tá fudido Sabe onde minha saudade aperta Quando seu dedo aperta E a palavra que me acerta E deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E aí que mora um perigo E aí que mora um perigo Aí que eu caio liso É que vale a pena Vale a cama Vale o risco E aí que mora um perigo Aí que eu caio liso Aí que eu sei das consequências Mesmo assim boindo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco O que eu arranho E aí que mora um perigo Aí que eu caio liso Aí que eu sei das consequências Mesmo assim boindo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco O que eu arranho Pra quem já tá fudido O que eu arranho Pra quem já tá fudido Fã clube Unháticos Unháticos por amor Dizem que eu ando bem melhor Depois que terminei Todo mundo consegue enxergar O quanto eu melhori É engraçado ver eles Pensando Que eu te soltei Mesmo entendendo Que o problema Nunca foi você Se eu não tivesse Eu não ia me resolver Tava confortável Que eu E ninguém aprende assim Aprendi Mas cadê você Pra me aplaudir Se todo mundo viu Por que você não tá vendo Todo esse esforço Que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu Por que você não tá vendo Todo esse esforço Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim De novo Todo mundo menos você Todo mundo menos você Todo mundo menos você Dizem que eu ando bem melhor depois que terminei Todo mundo consegue enxergar o quanto eu melhorei Engraçado, verei eles pensando que eu te superei Canta daqui a pouco ela Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se eu não tivesse ido eu não ia me resolver Tava confortável até E ninguém aprende assim Eu aprendi Mas cadê você? Deixa o povo cantar, deixa o povo, deixa! Se todo mundo viu Se todo mundo viu Pra fazer você se sentir orgulhoso Se todo mundo viu porque você não tá vindo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se sentir... Se todo mundo viu porque você não tá vindo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim E todo mundo... Todo mundo... Todo mundo vê... Todo mundo menos você... Todo mundo... Todo mundo vê... Todo mundo menos você... Eu tô desenhando a nossa roda E acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintando o clima Entre você e eu Sei que seu coração não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso Deixa eu ser culpado Vou roubar Canta, Sergipe! Vem! Condenado E no lugar das algemas Usar aliança Quero ser condenado Sem direito a pagar fiança Eu juro te amar Eu juro te amar Arrojando Quero ser condenado E no lugar das algemas Usar aliança Com seu nome gravado Quero ser condenado Uh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh É, não é que seu espelho anda diferente Tá refletindo um sorriso novo e mais atraente Notei que seu cabelo tem mais brilho e tá cheia de vida Seu olhar confirma que cê sente muito mais bonita A minha mão te procurou, não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te adiviu Resumi o meu beijo em dois, três segundos e saiu Esqueceu, desbloqueado em cima da mesa Celular vibrou, a tela acesa Em contato estranho, te perguntando Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente Te esperando e paciente Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente E esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Oi, aqui quem fala é o que tá sobrando Ela ainda não falou comigo, mas calma E ela já tá aí Eu acho que foi Desbloqueado, desbloqueado em cima da mesa Celular vibrou, a tela acesa Em contato estranho, te deixa Deixa, deixa Cê já contou pra ele da gente Eu não esconde nada, não mente Eu não dormi a noite Te esperando e paciente Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente Eu não dormi a noite Te esperando e paciente Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente E esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Obrigado Oi, aqui quem fala é o que tá sobrando Ela ainda não falou comigo, mas calma E ela já tá indo Peraí banda, peraí banda, peraí banda Através desse venho comunicar Que quem eu chamava de amor semana passada veio a me largar Por intermédio de alguém Na noite de ontem fui notificado Que ela tava com alguém visivelmente apaixonado Eu venho a público manifestar minha indignação Tantar de repúdio pra quem não dá valor a um coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu saí prejudicado Eu venho a público manifestar minha indignação Tantar de repúdio pra quem não dá valor a um coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu saí prejudicado Através desse venho comunicar Que quem eu chamava de amor semana passada veio a me largar Por intermédio de alguém Na noite de ontem fui notificado Que ela tava com alguém visivelmente apaixonado Tantar de repúdio pra quem não dá valor a um coração Eu venho a público manifestar minha indignação Tantar de repúdio pra quem não dá valor a um coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado Tantar de repúdio pra quem não dá valor a um coração Tantar de repúdio pra quem não dá valor a um coração Tantar de repúdio pra quem não dá valor a um coração Tantar de repúdio pra quem não dá valor a um coração Tantar de repúdio pra quem não dá valor a um coração Tantar de repúdio pra quem não dá valor a um coração Tantar de repúdio pra quem não dá valor a um coração Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto